Olá, seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo do FreeCAD E neste vídeo nós vamos fazer um peão de xadrez Vamos lá, criando um esboço no plano XY Esse caso é um caso que nós vamos precisar trabalhar com muita concordância Vários raios que nós vamos utilizar, tá? Então vamos começar sempre trabalhando com os arcos Arco pelo centro Então vou fazer um arco aqui pelo centro Com as extremidades Ele já fixou aqui Mas eu posso retirar essa restrição Tá? Deletando Eu não quero ainda vincular esse raio com o eixo Vou até colocar aqui já um valor para ele De 2 milímetros Depois eu vou criar um outro arco Pelo centro também Com as duas extremidades Vou pegar este ponto Em relação a este ponto Vou criar ali uma tangência entre eles Então ele tá preso aqui E o valor deste raio aqui vai ser de 1.25 1.25 É o nosso arco aqui Pra facilitar Ele já tem essa tangência, né? Então ele não vai perder Vou criar um outro elemento aqui também Pelo centro Mais um arco Vou fazer a mesma condição Pegar este ponto Ou melhor Pegar este cara com este cara E fazer uma tangência também Sendo que este raio aqui Ele vai ser de 1.5 Vou arrastar os elementos aí Esse aqui tá solto Vou prender os dois aqui E ele já dá a opção Da tangência como alternativa Então Posso pegar este ponto Levar lá pra cima Aqui E deslocar aqui Desta forma Pra poder melhorar a configuração aí Do nosso desenho Vou continuar agora aqui Vou fazer um outro raio Só que este outro raio vai ser De extremidade e ponto de borda Então As duas extremidades E aqui eu pego um ponto de borda Tá vendo? Então eu posso aumentar ou diminuir Da forma como eu quero Então eu vou colocar Neste elemento aqui Este cara com este cara Vou criar uma tangência Mesmo esquema Os dois pontos Ele já vai explicar ali Que teve uma tangência criada Como uma alternativa Então Agora eu vou fazer com que Estes elementos aqui Eles sejam De uma forma mais Aliviada Vamos dizer assim Com relação Ao desenho Aqui Eu vou colocar um raio De 6,5 Muito grande 4,5 Seria um raio melhor Vou deslocar este cara aqui Vou trazer este elemento aqui Para eu poder ter Para eu poder ter Uma condição De trabalho melhor Já vou pegar uma linha Vou prender aqui Neste ponto Uma linha vertical E já vou aplicar aqui Nesta linha em relação Ao arco Uma tangência Ele já fez ali Uma correção Vou trazer este elemento Desta forma E já vou fazer Uma outra linha Neste ponto Até Uma determinada distância Ainda que eu não vou Colocar Para não limitar O nosso desenho Depois disso Vou fazer um arco Novamente Centro e final Então aqui Vou colocar um ponto Colocar um outro ponto Vai formar ali Um pescoço Vou pegar este ponto Prender com este ponto E posso usar Aquele recurso Da tangência Então Vem aqui Ele já vai dizer Que tem uma tangência Entre eles Então não foi uma boa Escolha Só quando eu tenho As condições Melhores Para o meu desenho É que eu uso A tangência Neste caso Ela já não foi Tão boa O ideal É deixar aqui Os dois elementos Apenas coincidentes Aqui Este raio Ele vai ter Um milímetro Vou criar aqui Uma linha vertical Essa linha vertical Ela vai partir De este ponto Até aqui Aqui sim Seria uma condição Boa de tangência Então Ele já Retirou a restrição De coincidência E vou fazer E vou fazer Mais um arco Aqui Ele já é maior Eu vou Prendê-lo aqui Vou girar Até este ponto Vou unir Estes dois elementos Aqui Com uma coincidência Então Já estou Com uma cara Ali Do Do peão Que eu estou Querendo montar Né Então Agora eu vou Começar A trabalhar Com as dimensões Bom Agora eu estou Trazendo Já os elementos Aqui Porque senão Ia ficar uma coisa Muito extensa Onde eu já Limitei Todas as dimensões Aqui Então Os raios Da forma Como nós Já havíamos Feito Esse outro Raio Tangenciando Aquela linha Unindo os dois Pontos Aqui Eu fiz Uma junção Com relação A uma linha Vertical E criar Esse outro Elemento E fechei O meu esboço Com essa linha Aqui de baixo Observa Que aqui Os pontos Que estão em cima Todos eles Têm valor De 8,5 Essa distância Desse ponto Em relação A origem 12,5 Essa distância Deste ponto Em relação A origem 28,5 Essa altura Deste ponto 5 milímetros Deste ponto 3 milímetros Este outro ponto Aqui Traz uma altura De 1,5 Essa diferença Aqui Para essa linha É de 1,5 E esse aqui Nós já tínhamos Trabalhado O comprimento Total dele Vai ser de 35 Então Só fiz Acelerar Para poder Facilitar Na hora De Fazer o vídeo Senão ele vai ficar Gigantesco Enorme E aqui Eu vou dar Um Close Tá Então eu fiz A criação Da revolução Né Usando o que? Usando O eixo Horizontal De esboço Girando 360 graus Daí Tá o nosso Pião Pra poder Ser impresso Em 3D E Ser utilizado No jogo De xadrez Eu só acelerei O vídeo Porque senão Ele ia ficar Muito extenso Tá legal? Então eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Aí Com relação Ao uso Dos arcos E combinação De arcos Que era o objetivo Pra esse caso Tá legal? Então deixa seu like Se você gostou Se inscreva no canal E habilite as notificações Até o próximo vídeo